Cadê o busão do forró? Vem o busão do forró a todo mundo. Vamos fazer aqui um círculo aqui, pra gente fechar aqui com a música de Natal, de Riveu. Cadê o pessoal do busão? Todo mundo vem pra cá. Gente, todo mundo se aconchega aqui pra dar um ângulo legal, pra gente encerrar o programa legal. Agradecer as pessoas. Papai Noel, vem cá. Ele tá com o saco inchado já, de ficar sentado ali. Isso, fica aqui, Papai Noel. Pronto. É, pronto. Chegamos ao final do nosso programa, nesse dia muito especial. Desejando a todos vocês que estão em casa, um Feliz Natal, um próximo ano novo, cheio de paz e amor. Agradecer a você, aonde quer que você esteja, naquela cidade, naquele lugar, por menor que seja, mas tá na sintonia com a rede NGT, na parabólica, digital, no digital, onde quer que você esteja. Não desista desse ano que vem. Por maior que tenha sido os seus obstáculos, lute. Não desista, porque 2018 tá aí, você tá vivo pra enfrentar esta vida. Receba os aplausos da galera do Festa Popular. Feliz 2018! Viva 2018! Viva 2018! Viva 2018! Viva 2018! Viva 2018! Busão do Forró encerrando este programa, renovando as esperanças. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Canta Busão do Forró! É Natal com os amigos, com os artistas. Obrigado, Rede NGT! Obrigado, Sr. Manuel, nosso presidente, toda a direção, Pedrinho, Câmara, telefonista, todo mundo. Rede NGT! Nova geração de televisão! Mais um ano se passou, é hora de perdoar. No Natal, as famílias se encontram, mais amor e alegria. Obrigado, Papai Noel! Uma estrela anuncia, trouxe a paz o Filho de Deus, Filho de José e Maria, Jesus nasceu. Feliz Natal! E um ano novo também! Saúde e paz! Até o ano que vem! Feliz Natal! E um ano novo também! Saúde e paz! Até o ano que vem! Menino de rua! Amigo preso! Menino pobre! Amigo rico! Menino preso! Amigo pobre! E a você e família! Feliz Natal! Feliz Natal! E um ano novo também! Saúde e paz! Até o ano que vem! Feliz Natal! E um ano novo também! Saúde e paz! Até o ano que vem! Feliz Natal! E um ano novo também! Saúde e paz! Até o ano que vem! Él advanced! Saúde e paz! Lotta! E a sua idade! Aleluz! Quando vai! E uma luz. E a sua luz! Amar e a sua luz! Perdoar e ser perdoado Nos ajude nessa guerra Jesus, agradeço todo dia Pelo pão de cada dia E mais um dia aqui na terra Feliz Natal E um ano novo também Saúde e paz Até o ano que vem Feliz Natal E um ano novo também Saúde e paz Até o ano que vem